Caso número 15. Manicure, 38 anos, dores de cabeça no trabalho, ela já tem uns óculos que não ajudam nada. Os óculos dela é mais 0,25 menos 0,50, 180, com uma boa visão nos dois olhos, mas sem correção ela tem uma boa visão também. E aí o estagiário fez o teste de lentes dinâmico, achou mais 0,50 menos 0,50, 180. E aí veio o R2 e pingou cicloplégico e descobriu que ela é mais 1 menos 0,50, 180 e o teste de lentes chega na visão de 1,0. A pergunta aqui é, o que fazer? Prescreve ou não prescreve? Prescreve a estática, prescreve a dinâmica, prescreve quanto, se for prescrever? Eu vou prescrever por três motivos. Pela melhora da visão, por queixas de astenopia ou por condições associadas, estrabismo, convergente, divergente, enfim. Não é o caso, melhora da visão não é o caso, mas sobrou queixas associadas de astenopia. Se eu suspeito que as queixas dessa paciente são de astenopia, eu vou eliminar a causa da astenopia, prescrevendo tudo. Se eu acho que essa paciente não tem astenopia, eu não vou prescrever nada, porque eu não tenho o que eliminar aqui. Nesse caso, manicure trabalha 20 centímetros fazendo detalhezinhos de florzinha. Técnico de informática trabalha uma visão de detalhes por muito tempo que gera cansaço, gera astenopia. Então, nesse caso aqui, essa paciente é uma hipermetra que precisa ter a correção de longe para que ela não gaste essa reserva acomodativa para perto. Veja bem, ela trabalha 25 centímetros, adição de mais quatro, mais um e meio que ela tem para longe. Cinco e meio de acomodação, ninguém aguenta. Então, eu preciso pelo menos dar um e meio para ela, que ela já tem, que ela não precisa acomodar mais isso, e orientar ela a trabalhar uns 30 centímetros. Isso vai trazer muito menos esforço e muito mais conforto para ela. Eu vejo aqui, isso é uma situação muito comum na vida real, dois erros. Primeiro, não cicloplegiar nessa idade e passar só uma parte da refração estática da paciente, mais meio, por exemplo, que não vai resolver muita coisa. Ah, mas foi tudo o que eu achei. Foi tudo o que achou, porque não fez a estática, eu fiz só a dinâmica. E é aqui, de novo, onde a turma da refração estática ganha da turma da refração dinâmica. As queixas de astenopia são aquelas queixas mais relevantes para o paciente que está pedindo uma opinião mais aprofundada. E a segunda, terceira opinião, já fez óculos, não ficou bom, aqui a gente acerta sem ter que fazer malabarismos. E o segundo erro que eu vejo aqui, principalmente, pessoal, a turma da refração dinâmica, é, bom, essa paciente é uma pré-présbita. Vou prescrever mais 0,75 de adição para ela. Vou prescrever mais 1 de adição para ela. Prescreve isso para longe, mesmo que ela não tenha essa necessidade tão grande para longe, são óculos para usar o dia inteiro que vão ajudar principalmente na hora da leitura. Se ela quiser tirar para longe, pode tirar no dia a dia, não tem problema nenhum. Mas são óculos para longe e perto que vão ajudar principalmente para perto. Esse é o que tem que ser dito para o paciente, tá? E aqui, fazendo a estática, eu sei exatamente qual é o grau do paciente e o quanto eu vou deixar ela na zona de acomodação, que é a zona de tolerância acomodativa, que é a zona da astenopia. No caso, é 0, é lá em cima. Então, quando eu tenho a acomodação excessiva, eu vou ter a astenopia. E aqui, no caso, ela tem. Está aí o motivo.